Levanta a cabeça Não merece ser amante vivendo uma indecisão Esse relacionamento só me traz do de cabeça Ele me ilude sempre com falsas promessas Se tu quer ser feliz, esquece esse cara e vem ficar comigo Agora eu vou pensar em mim em primeiro lugar Não vou pensar em mim em segundo também Eu cansei de ser a luta Já sofri muito, terminei tudo Eu quero um tempo, um tempo só pra mim Um tempo só pra mim Oh, no! Levanta a R15 Mente em Jonas Esse relacionamento só me traz do de cabeça Ele me ilude sempre com falsas promessas Se tu quer ser feliz, esquece esse cara e vem ficar comigo Agora eu vou pensar em mim em primeiro lugar Não vou pensar em mim em segundo também Eu cansei de ser a luta Eu cansei de ser a luta Já sofri muito, terminei tudo Eu quero um tempo, um tempo só pra mim Eu quero um tempo, um tempo só pra mim Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Eu quero um tempo, um tempo só pra mim Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Na plateia vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui E se chama no batido Produções e mixagens E de jornal Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Sem você viram horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Na plateia vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Mas sem ti E aqui Não dá pra viver E aí Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui E aqui Pelo meu ex 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 Não me avisou Que seria o meu vício Você não colocou Uma placa de perigo Eu te amei Me entreguei Amei Me chamei Amei Me arrisquei Pra esse novo almoço em medo eu me dei Você veio Me pegou de jeito DJ Eri Sou meu homem perfeito É o new ex É o new age Tô apaixonada pelo meu new age Você veio Me pegou de jeito DJ Eri Sou meu homem perfeito É o new age É o new age É o new age Tô apaixonada pelo meu new age Viviane Batidão Junior Rival E DJ Betinho Estabelece É o new age 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 Tô apaixonada pelo meu new age Não me avisou Que seria o meu vício Você não colocou Você não colocou Uma placa de perigo Eu te amei Me entreguei Amei Me entreguei Amei Me arrisquei Pra esse novo almoço em medo eu me dei Você veio Me pegou de jeito DJ Eri Sou meu homem perfeito É o new age É o new age É o new age Tô apaixonada pelo meu new age Você veio Me pegou de jeito DJ Eri Sou meu homem perfeito É o new age É o new age É o new age Tô apaixonada pelo meu new age Você veio Me pegou de jeito DJ Eri Sou meu homem perfeito É o new age É o new age É o new age Tô apaixonada pelo meu new age Você veio, me pegou de jeito DJ, é nessa hora, me pego Já suportei, mas toquei isso Pra salvar o nosso compromisso Mas amor, não esqueça E todo mundo erra Eu não neguei que fui à festa Nem que eu dancei com o meu amigo Mas não fomos pro quarto Nem como te contaram Que hoje em dia não se confia em mais ninguém Mas ninguém quer o nosso bem Como antigamente Como antigamente Os fofoqueiros querem destruir Porque a gente lutou pra construir Esquece sua história E vem, fica de boa Chega de desconfiança Esse problema a gente resolve Então não vem terminar Aqui com ninguém Ainda mais por fofoca Não, 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 não Não vai ser o fim Não vou aceitar Ainda mais por fofoca Não, 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 não A planta A planta A R15 Explorando o sucesso A R15 A R15 Essa história E vem, fica de boa E vem, fica de boa Chega de desconfiança Esse problema Esse problema a gente resolve Então não vem terminar Não, 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 não Aqui com ninguém Ainda mais por fofoca Olá, DJ Jonas Coloca as tracks diferenciadas Pra rolar, meu brother E aí, DJ Jonas Hoje à noite As estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que à noite eu oro Peço para Deus Toda coragem que eu preciso Para dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ter tu reclamar Eu farei de tudo Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto sorriso Esperarás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Hoje à noite As estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos Eu os escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que à noite eu oro Peço para Deus Toda coragem que eu preciso Para dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Eu vejo em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ter tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ter tu reclamar Eu farei de tudo Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto sorriso Estarás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar O jovem experiente D-D-D-D-D-J-Jornas O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vicia eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Vicia eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede vis E chamam por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede vis E chamam por você Me chama no partido O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Ah, vem que você falou Que as verdadeiras amizades O tempo levou E eu não acreditei Não tem valor Quando o amor me alertou Você diz que o homem casado Não tem amizade Com o homem solteiro Não, não pode, não Não, não pode Destruir as nossas alianças Em um lance passageiro Foi no coração, direto no coração Eu sei que tu vais crescer Por mim e por você Eu sei que tu vais crescer Por mim e por você Foi quando te vi e amei Achei um jeito de te procurar Meu coração te chamou Pensei, tentei Em ter você pra mim Mas a solidão me encontrou Foi quando te vi e amei Achei um jeito de te procurar Meu coração te chamou Pensei, tentei Em ter você pra mim Mas a solidão me encontrou Entendi de uma vez que menos não é mais Não vou mais aceitar Alguém pra me magoar Desculpas são constantes pra eu perdoar Você só me fez chorar Meus olhos só sabem chorar Confundi costume com o amor Enchei por seus erros Tanta dor você causou Machuquei todo o meu coração E tanta mentira Mas a solidão me fez chorar Me libertei Devo a você mais nada Agora eu sei Fica apenas com as minhas palavras Não precisa arrumar minhas coisas Eu não vou buscar Quero uma vida cega sua Eu tenho o direito de recomeçar De recomeçar Rebeca Lincei Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir que me queres A sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Eu te perdi por tão pouco e eu... Já não sei mais Onde tu estás? Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás? Preciso de ti Pra gente matar Reza saudade, saudade, amor Onde tu estás? Depois que se despedir Fecha a porta ao sair Não quero ver se repetir Te perdoar depois que me trair Não, não, não amor Eu aceitei, te perdoei Acreditei, você não deu valor Acabou, eu juro acabou Tempestade de amor Você chegou Me marcou, não deu valor E como um raio me atacou Causou uma ferida Que jamais cicatrizou Que ainda vem me torturar Quando tudo faz lembrar Que você me enganou Rebeca Lincei Depois que se despedir Agora toma beida Toma, toma beida Agora toma beida Toma, toma beida Ai, 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 Jonas Eu já decidi Que não quero mais Ficar aqui Foi bom Enquanto durou Mas hoje acabou Tudo passou Eu já tentei explicar De todas as maneiras Eu tô cansado Dessas tuas brincadeiras Se perdoei antes É porque eu te amava Agora toma beida Toma, toma beida Eu já decidi Já decidi Não quero mais Não vem insistir Eu vou partir Porque sei que é o melhor pra mim Se perdoei antes É porque eu te amava Agora toma beida As consequências Eu já decidi Que não quero mais Ficar aqui Foi bom Enquanto durou Mas hoje acabou Tudo passou Eu já decidi E não quero mais Ficar aqui Foi bom Enquanto durou Mas hoje acabou Tudo passou Eu já tentei explicar De todas as maneiras Eu tô cansado Dessas tuas brincadeiras Mas se perdoei antes É porque eu te amava Agora toma beida Toma, toma beida Já decidi Não quero mais Não vem insistir Eu vou partir Porque sei que é o melhor pra mim Se perdoei antes É porque eu te amava Agora toma beida Se as consequências Eu já decidi Que não quero mais Que não quero mais Ficar aqui Foi bom Enquanto durou Mas hoje acabou Tudo passou Agora toma beida Toma, toma beida Agora toma beida Toma, toma beida Viva, vive Viva, vive Fica Três, car